Bom dia, meus lindos do YouTube. Vou gravar mais um vídeo da minha rotina para vocês. Espero que vocês gostem, curte, compartilhe, comente aí embaixo, não deixe seu like. Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho para esquentar o dia mesmo. Tchau. 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 Se vocês quiserem que eu grave, tirando o leite, eu gravo para vocês. Só que vocês deixem aí embaixo nos comentários que eu gravo. A hora que eu estiver tirando o leite com as vacas lá dentro da ordem. É isso aí, meus amores. Então, tchau, tchau. Deixa seu like aí, comentário aí embaixo e se inscreve se você não é inscrito aí no meu canal ainda. Se inscreve. Então, tchau, tchau.